Música Ó gente, se vocês localizarem aqui, é a Praça do Comércio Onde eu estava Aqui onde tem a estratuzinha Aqui E ali um pouquinho mais atrás é os árvores da Augusta E o Rio Tejo E o Cristo Rei aqui Música Música Tô aqui em cima, tô aqui pelo castelo de São Jorge Onde tem essa vista espetacular Que é Lisboa Dá pra ver aqui a Praça do Comércio Dá pra ver aqui as casinhas aqui embaixo O sol tá atrapalhando um pouquinho O sol já tá quase Pôando, quase um pouquinho Mas é lindo, vale a pena Vale a pena vir conhecer aqui A gente vai dar agora uma voltinha pelo castelo Mas aqui é pra, mas é obrigatório Se você vier pra Lisboa, esse é o lugar que você deve visitar Música 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 Esse aqui é o elevador de Santa Justa Dá pra subir lá e ver toda a paisagem da cidade Bom dia Hoje vamos continuar o nosso passeio aqui em Lisboa São dez e pouca da manhã Agora vamos tomar um pequeno almoço, um café da manhã E uma cafeteria Aqui mesmo no centro de Lisboa Talvez no Ocil, que é onde a gente tá hospedado Ou talvez a gente vai pra Baixa Baixa-chiado também Que eu gosto bastante Tem uma cafeteria lá top que eu gosto Então talvez a gente vá pra lá O dia tá lindo também Vou mostrar aqui pela janela pra vocês já já Tá fazendo cerca de uns 15 graus O céu tá lindo, tá um azul Tá um calorzinho bom Tá muito bom Hoje a princípio nós vamos a Belém Né, vamos visitar lá a Torre de Belém Visitar a pasteleria oficial do pastelzinho de Belém Que é desde 1800 e tanto Né, que é oficial Que é aquele que tem aquele gostinho mesmo de pastel de nata É o pastel de Belém Eu amo, amo, amo Então a gente vai lá pra poder provar Pra minha mãe provar, né E eu comer de novo Aquele pastelzinho maravilhoso Então a gente vai continuar o passeiozinho E eu vou continuar levando vocês comigo Vamos lá Olha só O dia é hoje Olha esse céu Azul Tá lindo Hoje também tá um dia lindo Fazendo um solão O pessoal tá aqui tudo em volta do Rio Tédio Com os cabelos por alto Porque tá muito quente O pessoal tá tudo aqui em volta do Rio Tédio Temos apresentaçõeszinhas aqui Ah, aqui é um lugar bacana pra caminhar, hein Ali é a Ponte 25 de Abril Vou mostrar pra vocês As pessoas aqui por volta do Cais Muita gente praticando esporte Tem ali alguns Os artistas Bom, estamos aqui Próximos ao Cais do Sodré Com a Ponte 25 de Abril Aqui atrás Olha que linda Tá um dia maravilhoso Tem várias pessoas sentadinhas aqui Pegando solzinho Tá um ventinho aqui Enquanto que a gente tá aqui ao pé do Rio, né Mas tá gostoso Olha isso Olha que dia lindo O céu tá De um azul Impressionante Olha isso Tem alguns artistazinhos aqui também Aqui tem algumas Umas lojinhas Mais pra lá Alguns restaurantes Bem tranquilo Essa região Gostei Também vale a pena Se tiver um dia bom assim também Vale a pena vir aqui Dar um passeiozinho Sentar Fazer um lanchinho Olha Fazer um piquenique Quem sabe Então gente Essa aqui é a Ponte 25 de Abril E do outro lado Fica o Cristo Rei Aqui, ó Ele realmente foi inspirado No Cristo Redentor E ele é Eu vou colocar aqui A confirmação pra vocês Mas eu acho que ele foi construído Ontem eu fiz um Um tourzinho guiado Lá no Castelo de São Jorge E teve essa informação Então se eu não me erro Na data Foi criado Construído Entre 1940 E 1941 Foi mais ou menos nessa época Então tem como a pessoa ir lá visitar Tem um levadorzinho Que sobe até lá em cima Ele tem Acredito que uns Sessenta e poucos metros Eu vou colocar as informações Aqui embaixo Pra poder também Não dar informação errada Pra vocês Mas ele é bem altinho Dá pra ver daqui Se chama Cristo Rei Ele foi inspirado No Cristo Redentor Lá do Rio de Janeiro Tá bom? Então tem acesso Tanto pela Ponte 25 de Abril Como também por um barquinho Que leva até lá Se eu não me engano Até aquele ali, olha Deixa eu dar um zoomzinho Esse barquinho aqui, ó Que leva as pessoas Até o outro lado E eu sigo aqui, ó Tem artistas de rua Tem pessoal tocando Fazendo exercício Correndo E aí Música Chegamos em Belém, estou aqui nesse jardim lindíssimo, olha isso, espetacular. Aqui o mostreiro do Jerônimo fica aqui atrás de mim, ele é enorme, hoje não vale o tempo de eu visitar, ele tem um custo de 10 euros a entrada, mas se você comprar ele com mais a entrada de um outro museu, que tem aqui próximo, dá 12 euros, os dois, tá? Aqui atrás de mim também aqui é o padrão de descobrimento, né? Também a gente vai chegar até lá e um pouquinho andando mais pra lá tem a Torre de Belém também, que é muito conhecida, um dos símbolos também de Belém, tá bom? Então a gente vai caminhar até lá e vou mostrar um pouquinho da cidade pra vocês, hoje o dia continua lindo, incrível, maravilhoso, é super velho. Música 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 Aqui em frente é o padrão de descobrimento, o tamanho disso, que é bem aqui, as baixas do Motejo e, olha só, aqui, essa aqui é pro outro lado da ponte, 25 de abril, e ela realmente tem um estilo que parece a ponte de São Francisco lá nos Estados Unidos, mas isso não é uma coincidência, mas isso não é uma coincidência, ela realmente é, foi de ideia, o design dela é um design americano mesmo, olha a minha linda aqui, dá umas belas, umas fotos, Música 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 Bom, o nosso passeio por Lisboa termina agora, termina aqui, minha mãe também tá aqui, já estamos com as nossas malinhas, deixa eu ver se eu vou passar aqui, que eu não consigo gravar, já estamos aqui com as nossas malinhas, pegando um metro pra ir pra estação dos autocarros, estação de ônibus, pra voltar pra Évora, estamos bem cansadinhas, caminhamos bastante, vem pra cá, estamos bem cansadinhas, andamos muito, mas foi um bom passeio, espero que vocês tenham gostado, até a próxima! Música Música Música